Olá, meu nome é Luana, eu sou aluna do quinto ano, sei da Procarla, e hoje eu vou ler um livro para vocês que se chama Marita Pirulita, da Flora Figueiredo, Novo Século Criança. O apelido apareceu quando Marita era ainda um bebê. Seus olhinhos eram tão redondos e meigos que pareciam feitos de mel. Lembravam aqueles pirulitos deliciosos, aquelas bolotas coloridas de açúcar. Por isso, ela logo virou Marita Pirulita. À medida que crescia, ela mostrava que seus olhos eram mesmo especiais. Viam tudo com uma doçura enorme. Mas incrível mesmo, era quando ela contava o que via. Pai, vim ver o coração da rosa batendo lá no fundinho das pétalas. E o papai de pirulita olhava, olhava e só conseguia ver a rosa. Nada de coração. Venha ver mamãe, a asa da borboleta fez uma moedinha de ouro. Mas Dona Bilu não via coisa alguma além da borboleta amarela. Corre Tonico, adivinha o que eu achei? Um fio de cabelo do menino Jesus. E o irmão de Marita Pirulita encontrava só um resto de sol no tapete da sala. Dona Filó, a gorda e querida vovó da menina, ficava maluquinha. Várias vezes deixou o feijão queimar na panela para tentar enxergar as maravilhas que Pirulita encontrava. Uma vez, Dona Filó até fez um bolinho minúsculo para a neta levar na festa que ela descobriu na casa do caracol. E assim ia crescendo a menininha de olhar encantado. Ela via o verde dançando nas folhas, o vento contando segredos para o passarinho. Fitas de todas as cores, penduradas no arco-íris, iguais as que a mamãe usava para fazer laçarotes no seu cabelo. E enxergava até sapatilhas na assustadora aranha. Pirulita não tinha medo. Para ela, a aranha era a bailarina do jardim. Para dizer a verdade, Marita Pirulita não tinha medo nem de torvão. Quando ele chegava em pesado, gritando alto, ela achava lindo. Sabe por quê? É porque, antes de fazer estrondo, o trevão acendia uma linda luz azul, o relâmpago. A garotinha dizia que o relâmpago era um vagalume escandaloso. Uma noite foi a maior confusão. Pirulita acordou todo mundo para ver três pequenas fadas de mãos dadas piscando para ela. Todos olharam para o céu e viram, então, as estrelinhas que se chamam Três Marias, calmamente brilhando no céu azul marinho. Então, o pai da menina, caindo de sono, ficou muito bravo. No dia seguinte, ela foi levada a um oculista. Era preciso examinar esses olhos que enxergavam tudo tão diferente. Assim, não podia continuar. Doutor Falcão examinou Marita Pirulita com todo cuidado, mas não achou nada de errado. Só que, como o doutor Falcão enxerga de longe, ele logo descobriu o que acontecia. O coração da menina contava histórias tão lindas para seus olhos, que eles acabavam transformando tudo em pequenas maravilhas. Até mesmo, as tristezas que as pequenas tinham, dessas que vêm de vez em quando, viram maravilhas. O coração de Pirulita era como uma maquininha de fazer a negueia. E sabe qual foi a receita que Doutor Falcão recomendou para Marita Pirulita? Não foi gestão, nem xarope, nem vitamina amarga. Ele mandou que ela ensinasse as pessoas como fazer para ver a vida com os olhos de beleza. Pirulita se empenhou em pôr em plástica o que o doutor receitou. Até que, numa tarde quente de verão, ela chamou seus pais, amigos, vizinhos e vovó Filó para ver a orquestra que tinha se formado na beira do ar. Dessa vez, ao invés da bronca do papai, todos se deliciaram ao ver o sapo matelo na bateria, o sapo boi no contrabaixo, o marreco no recorreco, o sabiá na flauta e a cigarra como cantora, soltando a voz com força e vontade. Os companheiros de Pirulita começaram a dançar sobre o céu cor-de-rosa do fim da tarde. Eles tinham aprendido que, dependendo do modo como se olhava a vida, ela pode ser festiva e gostosa como o Pirulito Sabor Felicidade. E essa é a Marita Pirulita. Fim da história. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada por assistindo até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!